Ah, eu não quero, eu não gosto disso. Eu não vou comer. Hum, não, não quero, não gosto, não vou comer, não. Isso não, tira, tira, tira. Seletividade alimentar. Quem nunca passou isso com seu filho autista? Minha mãe passou muito, sofreu muito comigo no caso da seletividade alimentar, gente. E olha que a minha mãe não sabia que eu era autista. As pessoas que estão de fora acham que é birra, acabam dizendo, bate dele, deixa ele sem comer, uma hora ele come, não vai comer. A gente passa fome, mas não come aquilo que a gente não gosta. Eu não gostava de algumas texturas, algumas cores. Minha mãe tinha muita dificuldade, mas ela sempre me respeitou. Quem trata do autista, quem está na convivência com o autista, respeitar é muito importante e ajuda bastante. No caso da minha mãe, ela sempre respeitou bastante. Então ela fazia aquilo que eu não gostava, mas às vezes ela inseria sem eu saber. Isso ajudava algumas coisas. E fazia do jeito que eu gostava de comer, o que é mais importante. Com o tempo, quando eu fui começando a aprender a cozinhar, aprender a cozinhar, manusear os alimentos crus e assim por diante, ajuda a gente a ter o hiperfoco dentro da curiosidade. Então você acaba aprendendo a comer. Mas eu, por exemplo, tenho uma dificuldade. Eu trabalho com feiras e eventos. E em feiras e eventos, se tiver lá comida, muito dificilmente eu vou sair pra comer. Quem trabalha comigo sabe disso. Eu vou comer porcarias, vou comer tranqueiras, vou comer coisas que muitas vezes me engoram, me fazem mal, mas eu não vou sair pra comer. Porque eu tenho dificuldade com alguns tipos de temperos, algumas coisas que vão na comida. Então, e outra, com a padronização, eu nunca comi, eu vou comer aquela comida pela primeira vez. E se eu não gostar? Isso fica dentro da minha mente. Então, eu tive uma facilidade nessa feira, que foi conhecer esse produto. A empresa Italian House, que eu vou mostrando pra vocês aqui, ó. Italy House. A Italy House criou um produto italiano em casa. Então veio, no primeiro dia, veio risoto. O que me chamou a atenção? Sabor muito bom, caseiro, mas ele não teve sabor industrializado, não tem nada que me faça mal. Quentinho, mas ele estava al dente. Isso muito legal, porque chegou pra mim al dente. No outro dia, foi macarrão com molho, não molho vermelho, que eu não como, molho branco e bacon. Tava muito gostoso também. Eu até guardei a caixinha. Ela é fácil de abrir, porque ela tem uma trava aqui, que é só você puxar e você já abre. E tem marcado tudo que você não gosta. E o principal, qual a tendência do autista quando descobre isso? Vou comprar um estoque e congelar. Mas como eles estão aqui próximos, aqui no Tatuapé, na Tuiuti, então não preciso. Eu só peço e vem. Então gostei muito dessa ideia deles e espero que outras mães autistas possam conhecer, também ajudar. A caixinha é colorida, então chama muita atenção de nós autistas. Muito obrigado. Ajudou muito na minha selectividade alimentar. Um beijo do chefe. Curta. 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 Obrigado.